Olá, bem-vindos ao Criarca. Eu sou a Sara. Hoje é dia da atualização e hoje vamos falar acerca do pintor famoso, o mais famoso escultor da História de Arte. Estou a falar do Miguel Ângelo. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarca. Eu sou a Sara. Hoje é dia da atualização e hoje vamos ficar com um dos maiores pintores da História de Arte e com aquele que é considerado o maior escultor de sempre. Estou a falar de Miguel Ângelo. Miguel Ângelo nasceu em Caprese, numa pequena aldeia toscana, perto de Arezzo, a 6 de março de 1475. O seu pai era o senhor Ludovico, que era uma pessoa que vinha de uma família com muito dinheiro, mas que era empobrecida, e a sua mãe é Francesca. Quando ele nasceu, a sua mãe tinha uma saúde muito frágil e por isso ele foi entregue aos cuidados de leite de uma ama. E foi na casa desta ama que ele viveu durante os primeiros seis anos de vida. Nestes primeiros anos de vida ele não aprendeu a ler, nem aprendeu a escrever, andou por ali livre e solto. E o marido desta ama de leite trabalhava numa pedreira, portanto ele retirava o mármore da pedreira, e o Miguel Ângelo costumava dizer que junto com o leite ele bebeu o pó da pedra. Portanto o amor pela escultura nasceu-lhe logo desde recém-nascido. Com apenas seis anos a mãe faleceu e deixou o pai com seis filhos, todos rapazes, então o pai decidiu ir para Florença. Foi em Florença que o jovem Miguel Ângelo foi à escola, aprendeu a ler e a escrever, no entanto a paixão pela escultura não o abandonou. Portanto o pai não o queria, não fazia parte dos sonhos de grandeza do pai e tentou bater-lhe o talento para fora do corpo. Era exatamente esta a expressão que ele usava, batia ao jovem Miguel Ângelo, na esperança do Miguel Ângelo mudar de opinião. Mas o Miguel Ângelo era muito teimoso e muito talentoso e continuou a querer ser escultor, escultor, escultor. Com 13 anos o pai desistiu de mudar de ideias e a escreveu então na escola do Doménico. O Doménico na altura era um grande mestre de Florença, tinha uma oficina, e o pai levou o jovem Miguel Ângelo para ficar lá três anos para concluir então o seu ofício de escultor. No final do primeiro ano o Miguel Ângelo estava farto, disse não senhor, não quero isto, eu já aprendi tudo o que tinha a aprender, na verdade ele achou que já tinha superado o mestre e saiu da escola. E o que ele fazia era andar livre pela cidade de Florença, com o bloco na mão, a copiar as fachadas dos prédios e a copiar também as esculturas que encontrando pela rua. E foi exatamente por causa desta atividade dele que ele chamou a atenção do homem mais importante de Florença. Estou a falar de Lorenzo Magnífico. Lorenzo Magnífico era o chefe da família Madison. Conta a lenda que o jovem Lorenzo ficou impressionado com o talento do pequeno Miguel Ângelo, com apenas 13 anos, e que decidiu convidá-lo para estudar nos seus jardins. Os jardins da família Madison estavam cheios de obras de arte, aquelas obras que estavam neste momento a ser descobertas. Portanto, estou a falar das obras da Grécia, as esculturas da Grécia clássica, da Grécia helenística, as esculturas romanas estavam a ser desenterradas. E foi aqui que o jovem Miguel Ângelo copiou e deu os primeiros passos na escultura clássica. Portanto, ele copiava as esculturas que estava a ver. Ele era muito bom, no entanto, a esculpir. No entanto, tinha um feitiozinho complicado. E o Miguel Ângelo é conhecido por ser o primeiro artista atormentado. Aquele artista mesmo com um talento muito grande, mas também um feitiozinho especial, ok? Ele agredia os colegas, os colegas agrediam, ele passava a vida à pancada. Portanto, era muito complicado. No entanto, ele vivia no Palácio dos Médias, ele foi convidado a viver lá. Ele privou com as grandes cabeças da altura, com os humanistas, com os filósofos, com os poetas, com os pintores, com os escultores, com os arquitetos, com os engenheiros. Portanto, isto fez muito pela formação do jovem Miguel Ângelo. Ele transformou-se também, ele próprio, num humanista. É nesta altura da sua aprendizagem, com 14 anos, que ele faz as suas duas primeiras grandes obras. Vamos ver. Estou a falar da Madonna da Escada, que é uma obra com cariz mais religioso e também uma obra de cariz mais pagã, que é A Batalha dos Centauros. Portanto, estão aqui as duas grandes influências de toda a vida e obra do Miguel Ângelo. Por um lado, a sua fé, sua devoção ao Cristo, à Virgem e a Deus. E, por outro lado, o seu fascínio com o paganismo clássico, com o classicismo da Grécia e com o classicismo de Roma Antiga. Eu já vos disse que as coisas estavam a correr muito mal com os colegas dele, porque ele andava sempre a metir em sarilhos, andava sempre à pancada. E as coisas correram também muito mal com os médicos. E porquê? Porque Lourenço, o magnífico, faleceu. E o seu filho, Pietro, não tinha o carisma do pai. E não conseguiu manter a influência dos médicos na cidade. Nesta altura, Florença começou a sentir a influência de um fanático religioso. Um homem que era o Savonarola, ele era de tal forma fanático que ele perseguia o Miguel Ângelo, porque o Miguel Ângelo era conhecido por ir dessecar os corpos dos mortos, para aprender como é que as coisas funcionavam, para aprender a anatomia. Portanto, o Miguel Ângelo estava a correr perigo. Ao mesmo tempo, as tropas francesas de Carlos VIII entraram pela cidade de Florença, portanto, o Miguel Ângelo achou que era melhor para ele, como protegido dos Médicos, e não é sair da cidade. E foi para Roma. Roma, aqui, toma uma enorme importância na vida do jovem Miguel Ângelo, e é Roma que é a cidade mais importante da sua obra e da sua vida. Ele faz o Baco, em 1496, vocês estão a ver, mas ele também faz uma Pietá. O que é uma Pietá? Sempre que eu falo em Pietá, eu estou-me a referir a uma virgem com o seu filho morto nos braços. Sempre que nós vemos esta representação de Nossa Senhora com Jesus Cristo morto depois de descer da cruz, chama-se a esta imagem uma Pietá. É de 1499, está na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e segundo um amigo, Jorge Vasari, em nenhum outro morto se espelha tanto a morte como nesta figura, e contudo, todos os seus membros são de uma requintada beleza, a expressão da face é imensamente doce, e sob a pele, os músculos estão reproduzidos de um modo tão artisticamente consumado que não é possível deixarmos nos espantar, com a forma como as mãos do artista conseguiram criar uma beleza tão divina. Esta peça, esta Pietá, foi encomendada por um cardeal francês, em 1498. Nesta época não era muito normal uma Pietá, portanto, não se reproduzia muito Jesus Cristo morto nos braços da Virgem. Também não era habitual o aspecto jovem de Maria, aqui o Miguel Ângelo quer mostrar que devido à sua pureza ela continua jovem. A própria composição é inovadora, vocês estão a ver que a mão direita envolve o corpo, está a sustentar o peso do corpo, mas a mão esquerda de Maria convida à veneração. O facto do corpo de Jesus estar quase completamente inserido no corpo de Maria também remete para uma forte ligação entre a mãe e o filho. O trabalho do pesado manto de Maria contrasta com a nudez e com a delicadeza de Cristo. Esta é a sua única obra que está assinada e agora vou-vos contar a história. Quando as pessoas viram esta Pietá ficaram completamente rendidas ao talento e acharam que isto era extraordinário. Então correu um boato pela cidade de Roma, que na verdade a escultura pertencia a um outro escultor, que na altura era mais famoso. Quando o Miguel Ângelo soube disto, eu já vos disse que ele tinha assim um caráter atormentado, ficou furioso, entra pela igreja durante a missa, salta para cima da escultura e desata a esculpir o nome dele a atravessar assim o peito da virgem. Vamos ver, é verdade, não é? Está aí. Portanto, esta é realmente a sua única obra assinada. E de que maneira, não é? A nível pessoal, as coisas não corriam tão bem porque o Miguel Ângelo estava a sustentar o seu pai, que era na verdade um bocadinho inútil, não fazia nada e gastava muito dinheiro, fazia muitas dívidas. Então o Miguel Ângelo estava sempre a mandar-lhe dinheiro e então vivia muito, muito pobremente. Talvez devido a isto eu decido voltar então para Florença. A cidade já estava mais calma, os franceses já se tinham ido embora, a cidade tinha eleito um concelho e o concelho pediu então ao jovem, que agora era famoso por ter feito a Pietá, para fazer então uma escultura para representar a cidade de Florença. Agora, esta escultura tem uma história. Vamos olhar para a escultura. Eu vou-vos contar a história, entretanto. É assim, esta escultura na verdade era um bloco de mármore muito longo e estreito de Carrara, portanto o melhor mármore que existia, e o concelho tinha pedido a Agostino de Dúcio, um escultor em 1463, para esculpir. Ora, este senhor desistiu. Não conseguiu fazer nada. Entretanto, mais tarde, veio um outro escultor chamado António Rossellini, em 1476, olhou para a peça e desistiu. Foram preciso chegar alguns anos, não é? E foi preciso chegar aqui o Miguel Ângelo para olhar para a peça e dizer assim, bom, eu vou fazer qualquer coisa disto. O que é que ele fez? Fechou-se. Fechou-se na sua oficina e durante 4 anos trabalhou sozinho nisto. Portanto, o David, e foi iniciado em 1501 e terminado em 1504, foi, segundo o próprio Miguel Ângelo, libertado do mármore que eu oprimia. Portanto, isto é de género, não é? Ele olha para o bloco de mármore e vê a peça que lá está dentro. Só tem que tirar o que está em excesso, tira o que está em excesso e pronto, lá está o David. Conta-se que ele trabalhava até à noite, ele usava um chapéu com uma lâmpada, uma lâmpada não, uma vela assim em cima do chapéu para poder continuar a esculpir à noite. Ele estava possuído, ele não deixava que ninguém tocasse na peça que estava a esculpir, os seus ajudantes, ninguém podia fazer nada. Portanto, ele esculpia de dia e de noite até terminar. Até o próprio relato de quando ele terminou o David, que é uma escultura com 4 metros e muito, não é? E teve que levar o David da sua oficina para a praça central porque ela ficava na rua, na praça. O David era, na verdade, o símbolo da cidade. Foi uma aventura. A cidade parou para ver o transporte desta peça monumental até ao sítio onde ela estava exposta. E pronto, o resultado foi este. O David realmente é belíssimo, tem mais de 4 metros de altura, foi revelado à cidade e provocou uma verdadeira revolução. Portanto, o David é a figura simbólica da cidade de Florença. É o símbolo da liberdade cívica. Com isto, o Miguel Ângelo fez um trabalho inovador também de perspectiva, porque o David é para ser visto de baixo para cima. Portanto, era para estar numa coluna muito alta, no centro da cidade. E nós, como espectador, olhamos aqui de baixo para cima. E estamos a olhar para o David. Por exemplo, a mão é muito grande. Isto tem dois significados. O significado simbólico, porque Golias derrotou, David derrotou Golias com a mão de Deus, com a ajuda da mão de Deus. Daí a ênfase na mão. E também porque nós olharmos de baixo para cima, sem a mão pôr à escala, a vermos uma mão muito pequenina. Aqui ele é aclamado pela cidade como o maior artista já mais vivo. Houve uma pessoa que não achou piada nenhuma a isto. Quem? O Leonardo da Vinci. Ora, o Leonardo da Vinci vivia em Florença, não gostou nada disto e começou a ter uma grande rivalidade com o Miguel Ângelo. Conta a lenda que eles discutiam imenso. Quem se aproveitou desta rivalidade foi o Conselho da Cidade, porque perdiu aos dois para trabalharem, cada um no mural, um frente a outro. As pessoas de Florença saíam de manhã de casa e sentavam-se a vê-los, porque aquilo era um circo. Era assim. O Miguel Ângelo dizia que o Leonardo da Vinci não percebia nada de escultura e que falava de escultura como se percebesse. Era um ignorante. O Leonardo da Vinci respondia ao Miguel Ângelo que ele era um porco, porque a casa dele estava cheia de pó de escultura. Portanto, eles ofendiam-se verbalmente, chegaram a agredir-se, passavam o dia a discutir-me com o outro, chamavam nomes um ao outro e trabalhavam. Devia ser o máximo. Se tivesse uma máquina do tempo, juro-vos que era aqui que eu ia. Ver os dois grandes mestres a discutirem um com o outro. Foi uma rivalidade. Foi engraçado. Claro que esta rivalidade também explica a sua criatividade. Ora, o trabalho do Leonardo da Vinci não chegou até hoje, porque ele usou a sua técnica inovadora de fresco e aquilo caiu. E o Miguel Ângelo abandonou. O que é que levou o Miguel Ângelo a abandonar um fresco contra o seu maior rival? O único homem com poder para isso. Ele foi chamado pelo Papa para ir para Roma. Ora, ele chegou em 1513 a Roma para trabalhar aqui para este senhor que é o Júlio II. O Papa Júlio II era um homem vaidoso. Era um homem que gostava das melhores coisas da vida. Era um homem obcecado. E também era um homem que mudava muito de opinião. Ok? Era um pouco frívolo. Ele conhecia a Pietá, adorava o Miguel Ângelo e disse assim, vem cá, vem para Roma e encomendou-lhe uma obra de sonho que era o túmulo. O Júlio II disse assim, eu quero que faças o meu túmulo e dou-te liberdade total e o dinheiro que quiseres. O Miguel Ângelo ficou felicíssimo. O Miguel Ângelo projetou um túmulo imenso para aí 12 ou 13 esculturas. Andava feliz da vida a trabalhar naquilo que gostava. Só que o Papa Amel disse assim, não, espera aí, já não quero. Mudei de ideias, eu tenho ali uma capela que se chama Capela Sestina que tem assim um teto azul. Eu não gosto daquilo e queria que tu fosses lá dar uma pintura. O Miguel Ângelo não quis. Eu disse, eu? Mas eu não sou pintora. Onde é tu? Quer dizer, eu não vou pintar isso. E ficou furioso e discutiram os dois e o Miguel Ângelo fugiu do Roma. Ele não queria pintar, ele não era pintor, ele detestava pintores, ele não se dava lá com Leonardo da Vinci. Portanto, ele era escultor, adorava a escultura. E o Papa perseguiu durante seis meses e o Miguel Ângelo sempre a dizer, não pinto, não pinto, eu não sou pintor, eu sou escultor. Só que é muito difícil dizer que não há papas, especialmente um homem assim com tanto poder, não é verdade? Então o Miguel Ângelo lá voltou para Roma e conta a história que o Papa o fechou na Capela Sestina e disse assim, agora só saias daqui quando estes estiver pintado de manhã à noite ele estava lá fechado. E ouvia-se na rua os gritos do Miguel Ângelo furioso lá dentro a dizer, eu não sou pintor, eu sou escultor. Bom, coitado. Estamos aqui a ver a Capela Sestina. A Capela Sestina foi iniciada em 1508, a pintura, e levou quatro anos a terminar. Ele foi-o praticamente sozinho. Ele tinha, tinha, ajudando-nos, mas ele era um homem profissionista, ele não queria que ninguém tocasse no teto a não ser ele. Portanto, durante quatro anos ele esteve ali deitado a pintar o teto. É uma técnica do fresco, portanto tem que ser pintado muito rapidamente. É pintado muito próximo, portanto não sem noção de perspectiva, porque nós temos sempre de nos afastar da obra para ver como é que está a correr. Era muito complicado para ele e depois se houvesse um erro já não se podia retocar. Ele usou muito o azul com o vermelho, que são cores, normalmente não se usam juntas porque chamam a atenção para tudo o que é defeito. Ele usou porque eu estava furioso. E ele fez um projeto gigantesco, são mais de 300 figuras. Isto é uma área superior a 500 metros quadrados. Ele fez um projeto com sete profetas, cinco sibilas, rodeados de personagens dos nove livros do Antigo Testamento. Os profetas e as profetisas estão sentados em tronos de pedra a ler pergaminhos e a sequência das cenas inicia-se do lado do altar com a criação. Miguel Ângelo começou do lado contrário. Portanto, a dimensão das imagens tornam-se cada vez maiores e mais dinâmicas quando se vão aproximando do altar. No centro mostram-se algumas cenas muito famosas como a separação da luz e das trevas, a criação do sol e da lua, a separação da terra e da água e a criação de Adão e Eva. A criação de Adão. Também se nota aqui um esforço enorme na mão de Adão e a sua energia que Deus lhe está a transmitir. Portanto, Deus transmite vida a Adão. Em 1545, finalmente ele termina. E pior ainda, durante todos estes anos que ele esteve fechado na Capela de Justino, o Papa não lhe pagou como é dele se pirar. Portanto, ele tinha dívidas, ele vivia muito, muito pobremente, ele precisava de dinheiro, passava a vida a escrever cartas ao Papa a pedir, por favor, mande dinheiro para eu pagar aos meus ajudantes, para eu mandar para o meu irmão, para eu mandar para o meu pai, porque ele sustentava a família. E o Papa sempre a dar-lhe muito pouco, portanto, ele estava farta. A única coisa que ele queria era fugir de Roma, fugir do Papa e voltar para o seu primeiro amor, a escultura. E foi exatamente isso que ele fez. Ele voltou para Florença. Em Florença, ele voltou à escultura. Vamos ver algumas esculturas desta obra. Estamos aqui a ver o escravo moribundo e o escravo rebelde. Estas duas esculturas estão hoje no Louvre. Também fez a Capela dos Médici, porque os Papas da família Médici, o Leão X e o Clemente VII, confiaram ao Miguel Ângelo a construção do túmulo da família na Igreja de São Lourenço, em Florença. Em 1534, o Miguel Ângelo voltou a Roma, mais uma vez a pedido de um Papa, um outro Papa. O Papa fez-lhe um agrado. Declarou pintor, escultor e arquiteto mora da Igreja. E depois pediu para ele pintar uma paredezinha lá na Capela assistir. Mas desta vez o Miguel Ângelo não disse que não. Fê-lo e fez uma obra completamente diferente do teto, porque já está numa outra fase da vida. E vamos ver. Chama-se Juízo Final. E o que nós estamos a ver aqui é uma parede pintada por Miguel Ângelo com mais de 300 figuras, algumas com mais de 2 metros de altura. Cristo está rodeado de anjos e santos e presida o juízo. E atenção que não é um Cristo bonzinho. Não, senhor. É o Cristo que está a julgar as pessoas. Olhem bem para a força e para o mau ar que ele tem. Portanto, a Igreja nesta altura estava a lutar contra os protestantes e isto é uma mensagem muito clara que é se és protestante vais para o inferno. Pronto. E olhem bem aí a Virgem. Ela está praticamente agachada ao lado do filho. Portanto, ela até pode tentar intervir em defesa de alguém mas sabe que o filho não o vai ouvir. Portanto, é uma imagem mais séria. Depois temos do lado esquerdo do nosso lado esquerdo os que vão para o céu e do nosso lado direito os que vão para o inferno. Estou a ver essa figura aí com orelhas de burro. Querem que eu vos conto a história? Tem uma história gira. Conta a lenda que o Miguel Anjos estava lá na Capela de Sistina a fazer as suas obras lindíssimas na parede do juízo final e entrou um cardeal olha para aquilo e diz que é isto figuras mais dois metros todas nuas mas que atentado ao pudor mas que atentado aos bons costumes da igreja não pode ser está tudo nu então este cardeal vai chatear o Papa e vai chatear o Miguel Anjos e que não quer aquilo e que não quer aquilo era um chato o Papa não lhe deu ouvidos o Miguel Anjos também não mas vingou-se desenhou o cardeal aí a ir para o céu com umas orlinhas de burrasco o senhor ficou furioso mas é uma atração que todas as pessoas que lá vão podem ver o cardeal chato durante a vida do Miguel Anjos ninguém fez nada mas depois da sua morte foram buscar um dos seus alunos o Daniel da Volterra para tapar a nudez do fresco assim ele tapou assim uns paninhos pintou uns paninhos para tapar ali a genitalia não é pronto depois ele já estava muito velhote nesta altura já estava quase com 80 anos já estava praticamente cego ele já não precisava de encomendas não precisava de trabalhar portanto ele esculpia para si ele estava a esculpir uma pietá para si próprio mas o Papa chegou lá e disse assim olha sabe Miguel Anjo eu precisava de uma igreja porque é que você não me faz uma igreja porque o Miguel Anjo também era engenheiro e também era arquiteto e também era poeta pronto ele era tudo e o Miguel Anjo disse tudo bem exigiu algumas coisas exigiu uma equipa de mais de 300 homens porque ele sabia que não ia estar vivo muito tempo portanto queria ver a obra praticamente terminada a avançar o mais rápido possível exigiu não ser pago porque seria a oferta dele a Deus mais uma vez eu expliquei não é que ele era uma pessoa extremamente profundamente espiritual exigiu que a planta da igreja fosse uma cruz grega eu vou vos explicar a cruz grega é aquela cruz onde todas as partes têm a mesma distância são iguais ao contrário da cruz latina que é aquela cruz da crucificação que tem uma ponta mais comprida e disseram que se é estas exigências todas então ele decidiu fazer igreja e que igreja é que estou a falar estou a falar da Basílica de São Pedro não é uma igreja qualquer aqui está a Basílica de São Pedro é lindíssima ele projetou a cúpula projetou a sua decoração ele projetou a sua fachada pronto ele estava muito muito velhote ele não viu esta obra concluída no entanto ainda tinha tempo para esculpir entre umas coisas e outras ele esculpiu então mais uma pietá vamos ver esta é das últimas obras que ele esculpiu é lindíssima uma pietá completamente diferente está no Museu da Catedral em Florença esta era para o seu próprio túmulo ele faleceu a duas semanas antes de completar 80 anos em Florença e ele pediu para ser em Roma desculpem ele morreu em Roma e pediu para o seu corpo ir para Florença queria ser sepultado em Florença ora aqui as pessoas de Roma não concordaram nada depois dele falecer disseram estamos que é isto o senhor pintou a capela assistindo o senhor fez a pietá está a fazer a Basílica de São Pedro e agora vão levar aqui o homem não senhor então nós queremos prestar as nossas homenagens ao corpo dele aqui em Roma então foi um dos sobrinhos preferidos dele que à noite roubou o corpo do Miguel Anjo e conseguiu levá-lo para o senhor em sasso escondidas e é lá que ele está por hoje é tudo nós voltamos na próxima semana com mais atualizações não se esqueçam de fazer um like de partilhar e de subscrever o nosso canal eu sou a Sara tchau 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 Obrigado.